E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só o que vai acontecer pra Haiti, tá? Não são palavras minhas, ó. Vai me fazer passar vergonha mesmo, né? E aí, conseguiu entender? Vamos lá. Se você não entendeu, olha só. O governador Omura, da prefeitura de Haiti, anunciou que o pedido para reduzir o tempo necessário para os restaurantes e o pedido para restringir o fornecimento de bebidas alcoólicas será totalmente cancelado no dia 17 de outubro. É a primeira vez em cerca de 11 meses que o pedido de economia, né, como é que se fala assim, vai ser totalmente retirado. O pedido de economia que se fala assim, das restrições, da economia, no caso de Haiti, por causa do coronavírus. Em entrevista na tarde do dia 14, o governador Omura anunciou que a declaração de advertência estrita da própria, do próprio estado ali, que isso aí foi só do estado de Haiti, tá? Deve ocorrer no dia 17 de outubro. Será cancelado conforme o previsto. Com o cancelamento da declaração, o encurtamento do horário de funcionamento de bares, né, dos bares, restaurantes e outros locais, serão, e as restrições, no caso da venda de bebidas, bebidas alcoólicas, será totalmente retirado. Então, não vai haver mais restrição nenhuma pra Haiti. Aí, o governador Omura disse, né, também estávamos considerando estender as medidas, como encurtar a jornada de trabalho em uma semana. e disse, se houver uma nova propagação da infecção, nós regularemos prontamente. Então, no caso aconteça alguma caca, vai voltar, tá, no caso, assim, as regras. Então, pra Haiti, é isso agora, né, no caso, assim, o governador Omura está pedindo as medidas de controle de infecção, como limitar o número de pessoas a quatro pessoas ou menos para usar restaurantes, caso vá em grupo, né, e exigir que as pessoas usem máscaras durante as conversas. Mas, como vai ser retirado, basicamente, esse tipo de restrição também vai... vai empurrar, tá. E agora, tá, só pra atualizar você em relação ao que está acontecendo no Japão, eu havia gravado um vídeo, né, já falando que o Kishida, ele havia anunciado que ele ia dissolver o parlamento no dia 14, tá. Só que a oposição foi lá e caiu de pau nele, tá. Começou uma guerra entre oposição e o Kishida. O cara mal entrou no cargo, no mandato dele, e já estão querendo a cabeça do cara. Por quê? Por causa disso. Aí, por causa dessa dissolução muito rápida, ele adiou essa dissolução pro dia 19, tá. Porque agora vai ser, com a dissolução desse... do parlamento, basicamente vai ter que fazer um novo parlamento. Então, o tempo estava curto. Aí, a oposição já caiu matando em cima dele. Então, a oposição já está querendo a cabeça dele, praticamente. Então, já começou agora a corrida para as eleições municipais e etc. E nisso, meu, vai... Agora só tem notícia de... de política. Daqui pra frente só vai ter uma notícia de política, tá. Praticamente assim, se você entrar nos portais, no caso, pra pesquisar matéria ou pra ver matéria, a cada 10 matérias, pelo menos 8 são de política. Tá uma caca. Então, praticamente assim, o Japão vai dar uma parada agora, né, como é que se fala assim, em muitas... em muitas notícias. Vai vir só notícia, como é que se fala assim, igual que o outro rapaz falou ali, né, nos comentários tempos atrás, pra encher linguiça. Tá. Então, daqui pra frente não vai ter grandes coisas. Pelo menos, até a aprovação do parlamento. Tá. Até porque também o Kishida não pode fazer grandes coisas também. do caso de mudança de leis, ou alguma outra coisa assim, sem votação. E nisso, você já entendeu. Só que nós temos... me chamou muito a... essas eleições estão me chamando a atenção, por quê? O que os partidos estão prometendo pra poder ganhar votos, no caso assim, pra conseguir eleger seus representantes ali, pra tentar pegar a cabeça do Kishida? Tem a... Se eu não estou enganado, eu vou acometo, tá? Ela prometeu 100 mil ienes. Tá. Pra as pessoas. Caso... ela seja... ela consiga ser eleita ali. Aí tem o partido... o rei, ó. Se eu não estou enganado, ela está pedindo... ela está prometendo, tá? O partido rei, ele está pedindo... pedindo assim... a ajuda das pessoas... pra quê? pra caso ela seja eleita... ali na... com a maioria das cadeiras... que ela vai dar o quê? Três... ela vai retirar os impostos... sobre consumo... durante três anos. Então, você vê que são... Ó, só pra você ter ideia... esse imposto do consumo... ele está atrelado... à parte de aposentadoria aqui no Japão... no caso, assim... para os idosos. Então, o imposto desse de 8%, 10%, ele está mais atrelado... a essa parte de seguro social. Então, se tirar esse imposto de... de... 8%, 10%, ou baixar pra 5%, vai dar um arrombo no... no caixa do Japão... no caso, pra poder... ajudar a pagar as aposentadorias... ajudar os idosos na parte social... no caso, assim... hospitalização e etc. Então, você vê que são propostas... que não fazem lógica. tanto essa do 100 mil... como aquela do... como essa... de retirada de impostos... não faz lógica. Por quê? Se o Kishida não quiser... não tem. Então, se ele bater o martelo e falar assim... ó... esse tipo de coisa não rola... acabou. Tá? Então, dependendo... da forma que for ser feito... não tem negociação. E aí? Então, é aquela velha história. Tem muita coisa que é campanha eleitoreira. Então, se um partido político vier falando... ah, nós vamos dar 100 mil... pô... desacredita. Desacredita por quê? Quem tem o poder fazer isso... o que que é? O primeiro-ministro... e o ministro das finanças. Não são parlamentares. Não tem condições. Então, tem muita coisa que tem que ser tomada... cuidado... tem que ser levada em conta. Eu falo... eu estou tentando explicar isso pra você... no caso... por quê? Claro que agora... são as eleições que vão às pessoas... mas tem muitas... como é que se fala assim... notícias que rolam por aí... que acabam... como é que se diz... ludibriando as pessoas. E... a forma que isso acontece... não é dessa forma. Foi igual da outra vez... quando o Shinzo Abe... ele deu os 15... ou os 100 mil ienes... pras pessoas... o que que aconteceu? O Abe sugeriu... o ministro das finanças... teve que dar o aval dele. aí tem aquele orçamento do governo... e baseado naquele orçamento... eles correram... para fazer um orçamento suplementar... para poder dar esse dinheiro... para as pessoas. Então, não é... como é que se fala assim... os partidos políticos falando... que a coisa vai realmente acontecer. Então, tome cuidado... com as matérias que você escutar por aí... com as notícias que você escutar por aí... porque... a banda não toca desse jeito. Da mesma forma... né... eu gravei um vídeo aqui... falando também... sobre aquela história do N4... tá... que na matéria ali... né... pra mim... aquele foi um... desculpa o termo... uma puta de uma fake news... eu não sei como é que... um local daquele ainda tem credibilidade... tá... no caso... mas... falando... que... a lei do N4... pra Sansei... já havia sido... aprovada... só não... só não colocou a lei... ainda... só não sabe quando que a lei ia ser colocada... né... pro público... isso não existe... aqui no Japão... quando o parlamento ali aprova uma lei... ele já tem data... pra vir a público... ele nem... o Japão não aprova leis... e deixa as leis lá engavetadas... aprovadas... e fala assim... ai... ah... quando der na tena a gente coloca isso... não... o negócio não funciona assim... então... então realmente... tome cuidado... você vê que... o governador de AIT... já vê se... ó... vai acabar a restrição dia 17... então quando eles aprovam as coisas... seja governo estadual... ou governo federal japonês... já tá de parte pronto... se ele já vem a público... e faz assim... ó... negócio é assim... assim... assado... aprovou... bate pronto... já vai... não tem muito essa ideia de... como é que você fala assim... ah... vamos aprovar... mas só Deus sabe quanto nós vamos colocar isso em vigor... isso não existe no Japão... tá... então... tome cuidado em relação... às matérias... em relação às informações que você escuta por aí... tá... eu estou alertando... por quê? pra evitar fake news... como eu já havia alertado também... né... infelizmente... entre a comunidade brasileira... tem muita fake news... há muita disseminação de fake news... né... no caso assim... notícias falsas... né... no caso assim... é complicado... né... é complicado você dar exemplos... sem apontar o dedinho... tá... mas igual no caso desse... do... do N4... pra Sansei... meu... que ele foi descarado... tá... e tem outros locais que fazem... alguns parecidos com isso... então... meu... toma cuidado... tá... em relação às informações... principalmente daqui pra frente... que vai vir muita campanha eleitoreira... tá... aí... como é que se fala assim... pra poder chamar atenção... coloca-se que é o governo... tá... que está colocando... esses negócios de campanha eleitoreira... e não é... tá... não é o governo que está prometendo 100 mil ienes... porque se eu estou ganhando... foi a Cometo... tá... que prometeu 100 mil ienes... pras pessoas... e a Cometo não é o partido do governo... tá certo... então... realmente só tome cuidado... com as informações... por aí... mas é isso aí família... pra hoje é isso... tá... como eu falei... só tem notícia de... agora... daqui pra frente... vai ser notícia só... grandes de política... então... hoje... praticamente vai ficar só nesse vídeo... tá certo... e caso saia alguma coisa... extraordinária... ou que pode afetar a sua vida... vou trazer... caso contrário... pra hoje... é isso... um abraço... até o próximo vídeo... e até mais... tchau... 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 tchau...